A decoração do terminal de Jardim Paulista Alto já é tradição Tem espantalho, banda de pífano, muitas bandeirinhas e até fogueira Todo ano, Juraci, conhecida no bairro como Mamusca Faz questão de preparar cada detalhe E conta com a ajuda dos fiscais, dos cobradores e dos motoristas Eu tenho um prazer Quando chega Natal, quando chega São João Eu fico comprando as coisas A turma, cobrador e motorista vai me dando Eu vou juntando, vou pra cidade, vou comprando Quando chega perto, tá tudo certo Este ano, a animação foi tanta que contagiou o Romário E ele decidiu levar a decoração pra dentro do ônibus também Criou essa imagem daqui do ônibus Pra que as pessoas não só ficassem no terminal com o clima de São João Mas que entrasse no ônibus também com o clima de São João E aí as pessoas entram, olha assim, vê diferente Esquece um pouco o trânsito, a fadiga, o cansaço, o estresse Os noivos matutos tem lugar garantido em todas as viagens Pra combinar com o colorido do ônibus Romário e o colega Marco trabalham a caráter De chapéu de palha e lenço xadrez Se já faz diferença nos dias normais, imagina numa festa Que contagiante e como toda festa é Principalmente a de São João Na propaganda eles dizem que o Arraiá é aqui E a gente sabe que Arraiá que se preze Tem que ter música boa Mas aqui não é o problema Porque a trilha sonora da viagem É o som do nosso melhor Forropa de Serra Ao serem recebidos com tanta animação Os passageiros até esquecem do trânsito Que vão enfrentar pela frente É bom que é divertido Porque o dia a dia da gente é muito estressante Então quando chega um tempo de festiva A gente tem que entrar no clima Pra o dia a dia da gente ficar mais descontraído Com a criatividade e a simpatia dos rodoviários Todo mundo vai entrando no clima da festa de São João Eu não moro aqui, não moro em Araçaiaba Mas lá, na linha de lá, ninguém faz isso não Aqui achei bonito, bem divertido Aqui é meio que tá em Caruaru, né? Foda-se Eu vi na musguinha e tudo enfeitado Achei bonito Maravilhoso Porque isso que a gente tá precisando Sempre essa animação E época de São João, muito bom Maravilhoso